Dança de qualquer maneira Dança e faça tudo o que puder Numa boa sem bandeira Fique à vontade, eu quero ver Dança de qualquer maneira Dança e faça tudo o que puder Numa boa sem bandeira Fique à vontade, eu quero ver Eu quero ver raça Raça, raça Raça Raça, raça É muita fogueira, tem que beber Faça, raça Oh, oh, faça, raça Faça, raça Oh, oh, faça, raça Dança e faça tudo o que puder Numa boa sem bandeira Fique à vontade, eu quero ver Dança de qualquer maneira Dança e faça tudo o que puder Numa boa sem bandeira Fique à vontade, eu quero ver Eu quero ver raça Olha o incêndio Olha o incêndio É Faça, raça Agora Faça, raça Levanta aí, rapaz Faça, raça Oh, oh, oh Faça, raça Ei, ei Faça, raça Se segura Faça, raça E é todo mundo Faça, raça Faça, raça Ei, ei, ei Faça, raça Faça, raça Ô, Almey Olha as meninas Faça, raça Faça, raça Faça, raça Faça, raça Tenho visto você por aí Pelos bailes da vida Faça, raça É E aí, bicho Faça, raça Que alegria, hein, malandro Faça, raça Se segura Se segura Todo mundo Faça, raça É um, é dois, é três, é quatro Faça, raça E agora, e agora, e agora Faça, raça Todo mundo Faça, raça É velho, criança É mulher Faça, raça Faça, raça Fug, 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 fug Fug, 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 fug Fug, 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 fug